Acordei linda para ir pra aula! Esse dia quis chamar mais atenção que o normal. Me vesti linda, cheirosa e até usei acessórios que não tinha coragem. Posso dizer pra vocês que os meus truques deram certo. Ele novamente me olhou fixamente, me deu um sorriso e... Amei nosso papo de ontem. Te espero mais tarde no DM. Disse que me mandava mensagem. Bom, cheguei em casa e fui estudar, pois terei prova durante a semana. Muito pensativa, porque mal conhecia o Vitor e já tava apaixonada. Toda hora olhava no celular pra ver se tinha mensagens dele. É o Vitor! Esse dia ele me contou coisas pessoais sobre a vida dele. Os problemas, as dificuldades... Achei até íntimo demais pra falar a verdade, mas sabia que estava ganhando a confiança dele. Se você me perguntar a minha intenção, nem eu mesma sei explicar. Talvez apenas ser feliz ou ser amada, ter alguém pra me preocupar ou então me ligar preocupado. Acredito que todos nós queremos um amor. E eu via nessa relação um caminho pra chegarmos lá. Falei dos meus traumas, dos meus medos, bloqueios e tudo aquilo que eu sonhava ter e construir um dia. E adivinhe, ele tinha objetivos bem comuns com os meus. E adivinhe, ele tinha objetivos bem comuns com os meus. O dia foi o começo de tudo. Eu e Vitor já estávamos bem mais íntimos nas nossas conversas. Era algo agradável, gostoso. Pena que tudo virtual, mas na minha cabeça, já era incrível. Ah, mas que merda, essa hora da manhã já vem notícia ruim. Meu Deus do céu, ontem um dia... Amanda, vem tomar café! Era um dia bonito pra mim, mas não pra minha mãe. Ela estava sofrendo com o novo sistema robótico da empresa de seu trabalho. Correndo risco de ser substituída. Eu tava doida pra dar um beijo nele. Na minha cabeça, eu precisava ser mais mulher. Pra mostrar poder, força, coragem. E aí 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 E aí